Hoje vamos passar a noite no carro e a gente decidiu um ótimo horário para começar quase 10 horas da noite. Muito bom, parabéns! Jair, apaga a luzinha aqui nos nossos sócios da light. Apago. Ainda não, né Vinícius? A gente vai passar a noite bem no escuro mesmo. Mariana, e se eu te falar que se você tirar esse ensol, tem uma pessoa no vidro? Abaixa o ensol, você viu? Para! O Tico Tico! Gente, olha ali! Não sabia! Vinícius, eu tô falando sério, eu tô ficando muito assustada, cara. O que a gente faz? Ou a gente tem que sair do carro, tá muito calor. Gente, tá muito calor. Cara, a gente tá preso dentro do carro agora. Quem tá arrastando a peruca no carro? A gente tá preso dentro do carro, cara. O que a gente faz agora? Ou a gente abre a porta e sai correndo. Para, imbecil! Gente, tive uma ideia. Gente, o que a gente faz agora? Gente, eu não sei mais. É sério, eu tô correndo de medo. Aí, o Tico Tico. O que você quer, Tico Tico? Gente, eu não aguento mais, ele retoma, a gente calou pra tirar esse carro. Ele tá apontando, ele tá apontando. O que que você quer? Vocês me traíram. Vocês me traíram. Vocês me traíram. Como assim? Gente, na última vez que ele veio aqui, lembra que a gente tentou, que a gente falou pra ele. A gente enganou ele. A gente foi outra brincar com ele, a gente não brincou com ele. E a gente falou que ele ia ser nossa amiga e a gente simplesmente enganou ele. Pediota! Gente, ele tá ali, ó. Calma, mano. Cadê ele? Mariana, não tá ninguém aí, Mariana. Mariana, você tá ajustando o corpo, Mariana. Gente, ele botou a máscara aqui, pelo amor de Deus, não faz isso. Gente, o que que a gente faz agora? Olha só. Sai daqui, né? Ele botou a máscara aqui, cara. É isso que ele fez, tá vendo? Eu não sou maluca. Pera, ele tá sem máscara. Vamos descobrir quem é ele, então. Gente, ele tá sem máscara. Ele colocou... Agora ele colocou a máscara no gosto. O que que você quer, Tico Tico? Ai, gente, eu arrastei meu pé. Gente, ele quer vingança. Ministro, eu arrastei meu pé. Ele quer vingança. Como assim ele quer vingança? Vai embora, por favor. Ele não vai estar aqui, não? Gente, gente, pede que a gente faz... Gente, pede que a gente não tem ninguém no carro. Faz silêncio. Não se assusta, não se assusta. Não vamos gritar, se ache o olho. Calma, calma. Ai, ele tá esfregando a peruca aqui, gente. Calma, se a gente não fizer nada, ele vai embora. Tô com medo de levantar ele, ele tá no meu lado. Sofía, não fala nada, Sofía. Fecha o olho, você não vai sentir o outro. Ele grita do meu lado. Não, ele não tá do meu lado mais. Gente... Ele não tá do meu lado mais. O que que a gente faz agora? Não grita. Não grita, não grita. Não grita, não grita. O Balei tá do seu lado. O Gabriel, ele tá atrás de você. Não grita. Eu tô vendo, eu tô vendo. Vou fumar ele. Gente, eu vou gritar. Balei, eu fiquei apavorada agora. Não grita, não grita. Eu falei, gente, na hora que eu falei. A gente precisa arrumar alguma coisa pra sair daqui, de verdade. Ou, vamos pra área gourmet. Vamos. Vamos pra área gourmet, gente, vai pra lá. Peraí, a gente precisa... Gente, peraí, me machuquei. É isso, é isso. Eu acho que ele foi embora. Eu acho que ele foi embora. Tá sangrando, tá? Gente, eu acho que ele foi embora. Eu arrastei meu pé, de verdade. Calma. Agora eu já saí, mas tá vendo? Calma, gente, eu acho que ele foi embora. Vamos sair do carro, a gente. Eu acho que ele foi embora, gente. Gente, gente, ele tá aqui atrás, ele tá aqui atrás. Calma, não sai não, não sai não, não sai não. Tá atrás aonde? Ali, olhando. Gabriel! Meu Deus. Cara, não é possível, ele não sai nunca, gente. Ele não sai nunca. Cara, eu tô com medo. Não sai nunca. Ele correu, ele correu, ele correu, ele correu. Ele saiu. Ele fugiu? Esse é a hora. Esse é a hora, vamos sair do carro. É a hora, a gente precisa de um lugar melhor, cara. Gente, vamos sair, vamos sentar. Espera, 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 vamos achar pra trás. Ele fugiu, galera. Vamos achar um lugar melhor. Ele não tá mais aqui. Vai, sai, sai, fecha a porta. Onde é que será que ele tá? Fecha. O carro não vai ser um bom lugar pra gente poder correr dele, cara. Mas ele não sai daqui, né? Não. Ele tá em casa. É, ele tá em casa, ele correu lá pra cima. O que a gente faz agora? Peraí, vamos ter um plano. Calma, vamos ter um plano. Mas, Vinicius, a gente precisa de um lugar melhor. Aqui onde a gente tá, a gente não tem muita saída. Só tem escada. Nesse momento aqui é o melhor lugar, porque se ele vir dali, a gente vai pra lá. Só que a escada é perigosa, Mari. Eu sei. Você não pode ficar correndo por aqui. Olha, Mari, vai que vocês caem na escada. Eu já me machuquei, gente. Pode se machucar. Cadê Sofia? Olha aqui. Você achucou, Sofia? Eu arrastei meu pé ali quando eu fui... Caraca, botou o pé aqui, botou o pé aqui. Gente, olha isso. Eu arrastei meu pé ali quando eu fui... Tá sangrão, gente. Ele tá sangrando. Eu fui arrastar pro lado no carro quando eu me dei um susto, aí eu machuquei. Gente, eu vi uma luz apagando ali em cima. Peraí, vamos subir. Vamos devagar. Tô com medo, gente. Cara, a gente precisa, sabe o quê? No momento a gente precisa de um lugar aberto. A gente tá muito tempo no carro, cara. Calma, vamos. É verdade. Gente, eu não quero estar... A gente tem que se trancar dentro de casa, de verdade. Gabriel, olha aí. Então a gente tem que entrar em casa e trancar tudo. Ou vai pra área gourmet, porque vai que ele entrou na nossa casa. Onde será que ele tá? Gente, vamos pra área gourmet, cara. Onde será que ele tá? Tô com medo. Ele pode estar em qualquer lugar. Vamos entrar, vamos entrar pra casa. Vamos entrar, vamos entrar. Entra, 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 entra. Ele não tá aqui. Aqui tá nem aceso. Ele não pode estar aqui. Mas na cozinha não tá. Mano, acho que na área gourmet tinha uma luz acesa, ele apagou. Eu acho que ele tá na área gourmet. Eu acho que ele acende a gente vai pra lá, se ele estiver lá. Gente, eu não sei o que fazer. É verdade, gente. O que a gente faz agora? Ô, fez o seu que na cozinha? Cozinha? Na cozinha? Mas por que ele estaria na cozinha? Tanto querendo o disco. Cara, lembra quando ele entrou por ali, pelo quarto do Gabriel? Lembro. Aí, gente, toma cuidado, Vinícius. Lembra quando ele entrou pelo quarto do Gabriel? Troca a porta. Tá trancado. E agora ferrou, a gente não sabe onde ele tá. Cadê ele agora, gente? Ferrou. Gente, cadê ele? O que a gente faz? Ai, tô com medo. Tô com medo dele aparecer. O que você quer, Tico-Tico? Ele jogou a peruca. Ele jogou a peruca. E ele saiu. Gente, que almoço, maluco? Ele já não era louco. Calma, pessoal. Seu pai tá machucado. Calma. Ali, ali, ali. O que você quer, Tico-Tico? Sofia tá louca. Sofia, fecha, fecha, Sofia. Sofia, fecha. Você é maluca. A gente arrumou um problema com ele agora. Você pegou a peruca. Sofia, não acredito. Você arrumou um problema com ele. Você é maluca. Você pegou a peruca. Gente, mas pensa. Sofia, não. A gente pode usar isso pra abençar ele. Pra abençar ele. Sofia, ele já tá bolado e você vai fazer isso. Você quer que eu não for? Ah, mas ele erreu. Mas ele é doido. A gente não sabe onde ele tá. Tá, mas ele é doido. Ele simplesmente jogou a peruca. Eu vou guardar isso. Eu vou guardar isso. Foi o que eu pensei na hora. Cara, deixa essa ponta aberta. Dá uma olhadinha aqui. É porque ele correu pra lá, então deixa a ponta aberta. Vem pegar, Chico, Chico. Cara, gente. A gente não sabe onde ele tá. Gente, ele tá ali. Vem pra cá. Vem pra cá. Ele tá aqui. O Chico, Chico tá aqui. Chico, Chico, Chico. Caiu. O Chico, Chico caiu da escada. Ele desmaiou. Chico, Chico. Essa é a hora de olhar a máscara. Ele desmaiou. Tira a máscara dele. Calma. Calma. Eu vou tirar a máscara dele. Tem muita luz. Chico, Chico. Ah! Chico, Chico. Vai, vai, vai. Chico, Chico. Vai, vai. Meu Deus do céu. Gabriel, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma aí. Gêmeos, cadê ele? O Chico, Chico tá aqui. Vai, Felipe. Vai, vai, vai. Ele fugiu, ele fugiu. Arroba, arroba, Gabriel. Sai, vai, sai. Sai, Chico, Chico. Sai, vai embora. Você quer essa peruca? Vai embora, vai embora. Vai, Chico, Chico. Vem, 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 vem. Calma, calma. Olha o posto, ele volta. Ele tá ali. Óbvio, óbvio, Gabriel, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu achei que ele ia me pegar. Bora, Chico, Chico. Gente, cara, você não sabe o que você... Sai, Chico, Chico. Vai embora. Eu lembro que você sabe o que eu vi. Tava correndo, eu tenho a varinhada pra cá. Eu olhei pra trás, eu achei que era um de vocês. Mano, quando eu vi era ele atrás de mim, eu jurei que era um de vocês. Gente, eu acredito. Gente, ele tava atrás da gente. Eu achei que ele ia pegar a gente. Mas ele caiu, cara. Ele caiu muito bem. Gente, quase a gente descobre quem é o Chico, Chico. Quase. Cara, eu não acredito nisso. Mano, a gente chegou muito perto daqui, cara. Na hora que a gente foi tirar, ele levantou. Gente, a gente tem uma vantagem em cima do Chico, a gente tem a peruca dele. Então é o seguinte. Eu acho que a gente não pode largar ela. A gente vai ter que usar isso pra... Desce, desce, desce. Vem, 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 vem. Pelo amor de Deus, vem. Ele vai secar vocês. Passa, passa, vem, passa. Corre. Passa. Ele tá machucado. Ele tá machucado. Ele tá machucado. Ele tá mancando, ele tá mancando. Desce, desce, corre, corre, corre. Vamos pra sala. A sala tá aberta. Calma, a gente precisa. A sala tá aberta. Fecha, fecha. Calma, gente. A gente precisa de ter um professor. Ok? A gente veio pra cá por um pulso. Calma. Gente, e eu ainda tentei fechar aquela porta. Vocês viram comigo, só tem cuidado. Cuidado. Sai daqui. Sai. A gente precisa sair daqui. Ir pra outro lugar, só que agora nada vai ser... Passa. Sai, sai. Sai. Agora a gente tá realmente preso. Ele quer vir. Ele vai aqui, aqui. Gente, calma, calma. Sai que ele quer vir. Sai, sai, tipo, tipo, sai. O que é que ele é? Ele tá saindo. A gente vai saber pra onde ele vai, pra gente poder sair daqui. Ele é pra onde? Ele entrou na casa. Ele entrou na casa. Gente, ele vai fechar a casa. Ele vai fechar a casa. Como assim? Gente, tchau. Então, tchau. Ele vai pegar a luz. Gente, olha isso. Ele tá burro. Mano, ele entrou. Gente, o que a gente faz agora? Agora ferrou. Agora ferrou, gente. Porque olha só, uma área do meu também, a gente vai ter que criar seguro. Porque ele entrou pelo outro lado. Eu tentei trancar, aí eu tinha como a porta também ferrada. E olha agora ali, na sala, é onde ele fica. E agora, cara? Não, e aí? A gente não sabe se ele tá escondido na sala, se ele subiu pra onde ele vai. Se ele vai aparecer aqui. Meu Deus do céu, cara. Você não vai ver. Ou ele entrou tudo e apagou tudo. Ou seja, a gente não faz ideia de onde ele esteja, mano. Cara, vamos atrás dele. Não, a gente precisa de um plano. Calma, precisa de um plano. Pode ir, a gente fica com calma. É, a gente fica com calma. O que você acha? A gente se tranca em algum lugar, pra ver o que ele vai fazer. Eu, tipo assim, fica correndo dele, desviando dele. Eu não sei. Eu sei que a gente tem que fazer alguma coisa pra expulsar ele aqui de casa. Ele precisa realmente sair, gente. Sofia, você tá ganhando? Cara, o problema é que ele pode estar em qualquer lugar, cara. Ele pode estar no meu quarto, no quarto do Vinicius, no cinema. Bota fogo penado, bota fogo de glória aí, pra você ficar machucado. Caralho, sinceramente, gente, eu juro que agora eu tô completamente perdida. Cara, ele levantou todo o tempo. Tem todos os lugares que a gente achou que fosse seguro, não são. O pior é que tem saída. Será que a gente vai para o escritório? Não sei. O pior é que tem saída de outros lugares, então a gente vai alcançar. Então, o único lugar que não tem saída é o escritório, a gente se trocaria, não. O problema é que a gente vai expulsar ele. É verdade. É um bom lugar pra gente. Quando a gente vai expulsar ele, a gente tem o mais importante. Gente, a peruca dele. Ô, gente, mas olha só, não faz interesse a gente ficar aqui ou no escritório. Os dois lugares já tem dois anteriores. É, aqui é a única entrada que tem, ou pela piscina. Mas se ele pulasse pela piscina, que ele não vai fazer isso por causa da máscara, a gente daria tempo de fugir. É, não. Entendeu? Só que eu não sei, a gente precisa sair daqui. Eu acho que aqui não tá sendo um bom lugar, porque aqui ele pode vir a gente. Achei que ele foi um lugar mais escondido. Eu acho que ele quis ser um bom pano. Só que, será, gente... Fui. Cara, aonde tá o Chico Chico? A gente precisa de um plano pra capturar ele. Quando vai sair daqui o caminho... ... ... ...